O Kisva Falcão contra o Tordinho, sua apresentação oficial do Brasileiro. O Kisva tem que ter 18 vitórias, 0, 12 no-cal, muito obrigado, Espírito Santo Brasil, esquiva Falcão! Aí estão apresentados então, esquema e balcão, 18 vitórias, invicto na carreira, recebendo as orientações aí do árbitro, para que eles obedeçam os comandos da arbitragem e também se protejam durante todo o tempo. Vai começar uma luta de 8 assaltos de 3 minutos, o campeão espanhol, José Miguel Fantinho, enfrentando esquema e balcão de vitória, Espírito Santo, com certeza está torcendo demais aqui para o filho, para a pata da casa, vai fazendo o seu aquecimento, está valendo, toda a torcida do Brasil para esquema e balcão, 8 assaltos de 3 minutos, vamos para o primeiro round, começa a bater do já embaixo, o soltinho. Venha afiando bastante a sua técnica com o Robert Garcia, nova equipe, nova casa, brindando na Califórnia, vai se sentindo melhor, acabei aí com o braço esquerdo, a caiu a tia no esquema e balcão. Uma questão de já distância aí, rodinho. Quer um? Uma boa vantagem da altura, cafíssima vantagem da rentadura, empurrada já o espelho, com aí umas cores preta e borneira, né, umas cores, o seu pulo do coração, os lamento, exatamente. O arco já chamou duas vezes a atenção do esquiva para rouper uma bosta dentro do esquiva. Legais. Pode perder pouco, inclusive, com isso. E aí já começar atrás, começar no atraso, é complicado para o brasileiro. Agora eu falei, espontinho ali na barriga do esquiva. A esquiva se movimenta com a sequência do esquiva. Mais uma vez, os ovos na guarda, mas são muito fortes. Tá empurrado, Vandinho. As pimentas fecham agora. Passa. Abatei com mais precisão. Belo, cruzado. Agora do Vandinho também por cima. Os barulhos, né? Os ovos explodem. Valeu da categoria dos super médios. Categoria de 76. 1,2 fios. O gancho. O cruzado de direita. Sentiu agora por ele. O espanhol estava caminhando para trás. Tem que escapar. Absorbe o primeiro golpe. Vamos iniciar um pouco mais. Estamos já na reta final do primeiro round. Esperada para oito assaltos em três minutos. Os fios já chamaram a atenção, né? O Vandinho é um atleta que gosta de se abrir, gosta de partir para a trocação. E já mostrou que isso pode ser muito bom para esse copalcão nesse primeiro assalto. O Vandinho. O Vandinho. Na época do ponto profissional, o conquistador tem até cinco minutos para se recuperar. Ele não precisa de outilitar os cinco minutos. E aí o cronômetro para. Um outro cronômetro entra em ação. Já terminou a volta. Um outro cronômetro entra em ação e marca os cinco minutos. Normalmente, ele não leva os cinco minutos. E foram três golpes ali atrás da iniciatura. A gente veio ali o árbitro conversando com o Roberto Garcia. Com a ex-esquira, né? E o Roberto Garcia. E a direita, nós vimos ali o Miguel Dias, que é o ex-técnico do Esquira, que trabalha atualmente com o campo, né? O campo dos ferimentos. E o Sérgio Patabé, que também passou o primeiro do Esquira. Passou um round que, apesar dos golpes que nós temos aqui, foi o melhor do Esquira. Com mais ação, com mais golpes. Que realmente te tiram o alto. Que vazaram a guarda do adversário. Do que golpes que ele levaram. Ele não tem levado o golpes sério do Esquira. Na minha pontuação. 10 a 9 do brasileiro. E o que acontece no segundo round. Agora tem que se preocupar o Esquira. Realmente com esses golpes jogadores da iniciatura. Foram três no primeiro round. Ele corre o risco que você falou. De tempo, é um pouco desmontado aí. Se essa situação se repetir. É que ele gosta de bater na iniciatura. Então esse acaba perdendo um pouco o seguinte. Faz parte da estratégia do brasileiro. Esquiva o balcão de luvas vermelhas para você. Enfrentando o José Miguel Fandinho. Olha como ele se empolha. Mais um pouquinho. Passa a guarda agora do Fandinho. Passa batido aí o cruzado de direita do Fandinho. Vem com a esquiva. Vem com a esquerdinha poderosa. Esquiva o balcão. Vem com a esquiva. Vem com a esquiva da guerra. Vem com a esquiva. Vem com a esquiva. de Batalha Olimpíada de Londres. Décima dona luta profissional. Baixou bem a cabeça também ali o Fandinho. Aí atraiu a patada do esquiva. O apercante na vida do Fandinho passa perto. Colocada do Fandinho. Se abriu pelo meio, agora o esquiva. Olha a curta distância, atacou na linha de cintura. O Fandinho se fecha, mas olha como explode o gol. Faça o apercante. Metade do segundo round já rodado. Boa esquiva. Boa esquiva. Ele ataca por cima. Onde sai do corner. É o primeiro brasileiro. Esse cruzadão do Fandinho, é o principal gol que ele tem quando ele é atacado. Eu estou escrevendo sobre o gol do esporte dele dele. Ele, quando ele é atacado, ele solta essa mão direita. E esse é o gol que tem que se tomar cuidado. Que pode pegar de surpresa, pode se atingir de jeito. Quando atender é o gol. Temos de um minuto para acabar o segundo round do combate. Aí o esquiva caprichou. Com o braço esquerdo. Recebeu os golpes. Se livrou. Passou o batido cruzado. De Fandinho. Vamos seguir na linha de seguros ganchos, né? Agora o Fandinho vai se mostrando também um lutador duro. Resistente ali o Fandinho. Se fecha bem. Piscou agora no jab. Direto de esquerda. Lindo golpe do esquiva. Aí o Fandinho se arrependeu, né? Se arrependeu de ter dado essa precha. De ter aberto o jogo. O ralão do esquiva de novo. Outra golpe. E fica o segundo round. Tá inteiro esquiva o palpão. Dá uma nadinha pra cima. Respira fundo. Sobrando na luta esquiva o palpão. Só pontuação, velha Fultz. É meu. Dois rounds esquiva. 20 a 18. O brasileiro que me surpreende um pouco. Mesmo sabendo que esquiva não tem exatamente uma grande pegada no supermédio. Ele já aprende a atacar no pouco, na linha de se tudo, porque é mais seguro. É, exatamente foi isso que eu entendi. Agora, o que está me surpreendendo um pouco é que mesmo considerando que a pegada do esquiva não é uma pegada forte de uma categoria supermédio, que é o ministro do plano desse combate, isso me surpreendeu um pouco a resistência do fã de Guilherme. Porque na luta que eu vi com aquele título espanhol, ele sentia muitos golpes na cabeça, queijo, né? Não sei se não pegou muito justo até o momento, mas ele está resistindo para ele, que me parecia ser um ponto próprio. É o futuro de Rui, aí o espanhol, por enquanto, os dois primeiros rounds. O brasileiro saiu na frente. Esquiva o palpão, se acompanhando ao vivo aqui na tela do Sport TV. Vamos para mais um round, terceiro assalto em andamento. Que batata de direita. O palpão é demais agora, esquiva. Cruzado de direita. Ele está caracterizando exatamente para o braço direito. Esperando o braço esquerdo, né? O fãdinho. Para certo direto de esquerda. Mais uma vez, o braço direito entra. Encurralou. Liga a metralhadora por ali, o esquiva. Cruzado em cima. Balança a cabeça do fãdinho. Na linha de cintura, eles trocam. O fãdinho também não deixa barato, né? Ele recebe, mas ele bate de volta. O fãdinho está inteiro, esquiva o palpão. Mais uma vez. Outro cruzado em cima. Ele quer passar pelo fãdinho e depois enfrentar o Murata. Espera por uma revanche. A derrota na Olimpíada, que ficou entalada na garganta do esquiva o palpão. Primeiro tem que passar por esse desafio espanhol. Dentro da décima nona vitória na carreira. Tem que tomar aqui no braço direito, né? O fãdinho. A gente foi um clube de jogo, né? O esquiva o palpão sobra. De novo, perfura a quarta guarda do espanhol. Onde tem a distância? Aquela distância que ele se sente seguro para bater. Bateu o fio embaixo. Contagem é aberta para o fãdinho. Por enquanto não se levanta. Está em pé. Aproveita o tempo. Lindo gancho de esquiva o palpão. Ele bate lá de novo. Cruzado forte em cima. Vem para tentar acabar com a luta. Menos de um minuto para acabar o terceiro round. Tem tempo ali no esquiva o palpão. Mais uma toncada na beira de cintura. Lindo gancho. É, que é o caminho das pedras. Sentiu de novo o espanhol. Segundo, nocava o terceiro round. Está pintando o local de técnico por aí. Está pintando mais uma vitória para o brasileiro. O árbitro dá aquela chegada. E vem esquiva o palpão. Trabalha na linha de cintura. De novo, insiste no abdome. Se fecha ali o fãdinho. Se segura o espanhol. Vai acabar lá. Vai acabar o terceiro round. Aí o esquiva bate embaixo. Em cima. Mantenha aquela distância segura. E acaba o terceiro round. Sobrou até um golpe depois que o golpe suou. Mas estava no meio do caminho. Não tinha como frear. Estava difícil. Mas eu achei assim. Não tinha caminho de costas. Achei que estava tanto meio caminho não. Podia ter evitado. Mas de qualquer maneira. Porque esse round. Então, foram duas pernas. Abriram três pontos de vantagem. Só nesse round. Esquiva-palpão. É a duta pela mão dele. Na pontuação de 30 a 25. E o esquiva percebeu o caminho lá. O esquiva, o treinador, a equipe, perceberam o caminho lá na liga de cintura. O esquiva sempre foi um boxeador. E gosta de bater com os dois clubes de atletas que colocaram. Mas ele pensou cuidar que ele estava dando a liga de cintura. Para ver se o adversário baixa essa barra. Mas só que os golpes pegam lá. Esse foi do filho. O esquivador foi filho do costelo. Ele foi aqui do lado direito do corpo. Eu acho que esse combate pode. Tem ninguém que acabar com essa cintura. O esquiva em busca de um nocaute. As últimas três lutas ele ganhou na decisão dos juízes. E agora vem para um nocaute. Para isso tem que passar pela resistência do espanhol. Ajoelhou duas vezes no terceiro assalto. Quatro rounds em ação. Esquiva faltando o Brasil. De lamas vermelhas. Aí chegou de guarda-alba. Batendo no braço ali do espanhol. Que sabem que a pancada do esquiva é forte. Batendo embaixo também. O fãdinho. O Sérgio Miguel Fãdinho. Três lutórias. Três derrotas. Tem sete nocautes na carreira. O brasileiro tem 18 vitórias e 12 nocautes. Será que vai tentar mais um? O fãdinho possa cair com força. Batendo embaixo. O fãdinho. Estão também a resistência do esquiva. O que vai sobrando. Não só no gás. Uma técnica. Na velocidade. Viva o fãdinho. Faz o fãs para o brasileiro. Aí leva a bala do fãdinho contra as gordas. O fãdinho vai sair dali rapidamente. Tomar o fãdinho do fãdinho. Tem que tomar um perco e dar um fãs maior. O grupo é sempre aquela história, né? A mão que entra no queixo. A mão que desliga. Aí ameaçou. O esquiva faltando volta. Assim, eu vejo o fãdinho. Viva o cruzado. Viva o cruzado em cima. Balança a cabeça do fãdinho. Bate embaixo. Medranadora. Ataca pique. Fica de cintura ali. Ele testa as reações do fãdinho. O fãdinho se mostrou bastante inteiro naquele momento. Ele esquiva. Manteve a distância. Manteve o controle. Está ganhando a luta. Não precisa também se afobar. Ele tirou o fãdinho. Ele tirou o fãdinho, ele levou. Quer dizer, ele não precisa se precipitar. O fãdinho de novo um fãdinho. Ali ele sofre. Belo cruzado de esquerda agora no esquiva. Vai chamar a atenção. Vai chamar a atenção. Corpos abaixo da minha cintura, será? Vai marcar a falta. Não vai chamar a atenção. Vai marcar a falta. Tirou o ponto. Tirou o ponto. A palma quis pro bater uma parte da minha cintura. Ele já tinha chamado a atenção. Agora, ele tirou o ponto de fato. Para não ter problemas ali para o fãdinho. Já tinha tomado o óbito. Já tinha sentido inclusive o óbito ali na região. Ele estava na caixa de câmbio. O que é que veio? Quase com os finais. Vamos subcumprir o ataque da programação. Quarto round em ação. Vamos para o próximo do local no terceiro round. O quarto ação. O esquiva até tirou um pouco. O pé da cerneira do outro. Deu uma diminuição do ritmo. E o fãdinho resistiu. Absolvemos o óbito. Acabou o quarto round. Chegamos na metade do combate. Esquiva Falcão. Em busca da décima bola vitória na carreira profissional. Contra você, legal fãdinho. A Espanha. Esse round foi do esquiva novamente. Ele é um jogador que atinge mais o adversário. Ele tem mais recursos. Os fundamentos são melhores. A gente vai conectando isso desde antes do combate. Normalmente, no box profissional, o bolsador, quando perde um ponto, ele volta e perde no final. Ele é a mesa que tira no final da luta. Mas nós vamos aqui para a crise, a dinâmica da apresentação, considerar, como se eu fosse A gente vai tirando o ponto agora, mesmo aqui no round. Quer dizer, tirando esse ponto, o esquiva aqui, essa da luta, por 39 a 34, e tem que tomar um monte de cuidado. Foram várias vezes que a gente fez. A gente nem percebe, né? A recuperação da imagem, mas não percebemos. O esquiva, a gente joga, 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 a gente joga. Vamos lá para o quinto round. Já em ação. Mais três minutos. Esquiva, Falcão. Esteve muito próximo de nocautear o você, Miguel Bandinho, no terceiro round. O quarto passou. Mais uma vitória do brasileiro. E agora, hein? Como será o quinto? De novo. Dando as cartas do jogo aí. Esquiva, Falcão. Encurralando o fadinho. Vem atacando na boa. Vem na boa. Vem para ser cirúrgico nesse quinto round aí, o esquiva, Falcão. Sem abolação. Está no campo, não está na técnica. Está no campo, a cabeça também esquiva. Está na magadeira, o jab. O cruzado de direita do fadinho também passou perto. É perigoso o espanhol. Aí explode mais uma vez o golpe que entra ali para o rosto do esquiva. É aquela mão direita que eu falei quando ele atacava. Ele só cruzava aquela mão direita. Eu lembro que ele tem isso. O combate que eu tive, essa colocação, justamente, ter visto pelo tido de espanhol. Quando ele atacava, quem está atacando, toma muito cuidado com a mão direita do esquiva. Tenta bater o esquiva, mantém aquela distância de segurança. Vem para a média distância. E aí, ataque bem na linha de segura. Ainda sentiu, né? O fadinho. O terceiro round. Ajoelhou por duas vezes. Foram dois knockdowns. Muito próximo de ser nocauteado. Um minuto e vinte para acabar o quinto round. E aí, trabalha em cima. É cercando, né? Com um bom trabalho de pernas, né? O esquiva-pocão. Se abre de novo. Recebe mais uma vez o cruzado de direita. Aí, contra a golpeia. Bata na cabeça em cima noé. Contra o cruzado, também no esquiva. Tá empurrado de novo, espanhol. Bata na cabeça. De uma lua no esquiva. O pano. O que é certo? A gente não tem evitando o golpe da linha de segura. Agora, também, nesse round, que foi praticamente que eu tô sentando o branco ali de segura. Vai acompanhando a movimentação do espanhol. Entrou o golpe nele. E vai balançar na cabeça agora o esquiva. Ele é obrigado a levantar um pouco mais a guarda. De novo, joga o espanhol contra o Cone. Cruzado de direita. De esquiva, o balcão. Aí ele se fecha. Não precisa correria. Não precisa pressa. Tartalhando a luta com sobras. Aí eles trocam. O espanhol leva a pior. Encurralado de novo. Segura o esquiva que eu quero ver. Aí ele bate por cima. Aí o fãdigo vem pra dar o troco. Reta final do quinto round. E o esquiva, ó. Não sai. Não sai de perto. Acompanha todos os passos do fãdigo. Homem cruzado. Golpe limpo agora do brasileiro. Baixa, ataca na linha de cintura. O fãdigo já diminuiu consideravelmente o volume do jogo. Bola e golpe de novo. Mais uma vez. É onde o esquiva basta de lutar. É na trocação a média distância. E fim de quinto round. Esquiva, palcão, Florentino. Tinha vitória, meu espírito santo. Frentando o espanhol. José Miguel Florentino. Vamos agora pro sexto round. Eu quero saber a compreensão, né, do Daniel Fux. Porque parece que a luta tem que ser muito próxima. De determinado colocação, Fux. Caminho abriu para a decisão dos juízes, mas quer dizer que o senso do Raul. É, aquela perda de ponto que o Raul deteriorou, acabou dando uma... Um estilado, um estilado. E fazendo com que ele se segurasse um pouco mais nesse alto. Se eu vi que ele passou mais da vontade do Raul, sem disparar o alto. Ele não segurou. E o Raul ainda acabou soltando o fogo na área do fígado, cara. Que eu passo. É, eu acredito para surpreender, para se movimentar e tentar surpreender o esquema. De qualquer maneira, eu vi nesse áudio nova vitória do esquema. E eu acho que passou aquele momento que ele teve um ponto descontado. Com o óbito da pastaria de cintura, eu acho que passou de um momento de emoção. E o esquema pode voltar a fazer o óbito, praticar o óbito seguindo o que realizou aí nos três golpes lá. Vamos lá, que está na hora do sexto round. Muito esperada para oito assaltos de três minutos. Você tem o esquema palcão aí com o calção vermelho e preto, né? As cores do seu clube do coração, o Flamengo. Ele escolheu com muito carinho para fazer essa décima dona luta profissional da carreira. Aí ele encurrala o Fandinho, atleta da Espanha, campeão espanhol de boxe. E vai se movimentando, vai tentando achar espaço. Está difícil. Já conectou alguns golpes para cima do esquema palcão. Mas quase foi nocauteado também no terceiro assalto. Para ele, está no lucro. Levando essa luta tão distante. Outro golpe, deu uma desequilibrada agora ali o Espanhol. Marlava de novo aí o Fandinho, cruzado de direita. É ali o D. O esquema palcão gosta de trabalhar. Falei que ele não ganhou o Espanhol, não. Ele disputou o título do Espanhol. Chegou a ser. O Flamengo não chegou a ter o título. O esquema chega ali, somateiro. Guarda alta. Guarda fechadinha. Trabalha no overcut. Se der, espace é do localteiro. Aqui também bate baixo. Então, recebe o golpe. Abre a guarda em cima também o esquiva. Outro cruzado do Fandinho. Está buscando mais a linha de cintura nesse sexto round. A linha de cintura, né? A linha de região do abdômen, do fígado. Um passo complexo, né? Como chamamos. Como quase terminou a luta no terceiro round. Gol, 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 cruzado de direita. Límpodo esquiva palcão. Bateu de novo. Gol, gol, golpe duro. Deu para ouvir o som. Ele se troca, ó. E o espaiol se abre. O espaiol, quando ele se abre, é pior, hein? É pior para ele. Como o esquiva aceita alguns golpes aí. Como estivesse convidando o espaiol para um show de trocação bang-bang. É bang-bang na Flórida. Balaça a cabeça de um lado para o outro. Faz com que o espaiol abra também o ponto do seu jogo. Abra a guarda. Eita, carta cruzado de direita. Mas não gostou muito desse round o esquiva, não, hein? Ele saiu ali um pouco frustrado até por não ter conseguido talvez o que ele queria. Mas saiu reclamando o Daniel Fultz. Acho que reclamou o dele mesmo, né? Exatamente. Frustrado por não ter conseguido fazer o Fultz que fez outros outs. E esse foi sem dúvida nenhuma um assalto mais equilibrado de todos. Esquiva foi atingido algumas vezes. E essa mão direita preocupa um pouco essa mão direita do espanhol quando ele é atacado. E dessa vez o Fultz não atingiu mais vezes o esquiva. O espanhol atingiu mais vezes ao esquiva, apesar de ter sido conectado também em diversos momentos. Tive ali um pouquinho de preocupação. Eles não estão dando muita extorsão para o esquiva, né? Nem o Roberto, nem o Miguel. O Miguel no raio anterior até comentou algumas coisas com o esquiva, eles ficaram calados nesse intervalo. Tocam dois rounds, né? A diferença do encontro no mundo do esquiva garante a ele a vitória até o momento, mas ele pode se complicar se o seu adversário se sentir incentivado a golpear. Impressionante como o Espanhol também resistiu, né? As pancadas. Saiu de uma luta praticamente perdida no terceiro round para conseguir continuar em pé, continuar trocando aí com o brasileiro. se abre em diversos momentos. Esquiva, balcão do Brasil, de luvas vermelhas, enfrentando o José Miguel Fandinho. Olha aí o cruzado, ó. Cruzado que o esquiva vem buscando o combate todo. Ele encurrala. Bate de novo na linha de cintura. Aí o direto de esquerda. Trabalha na caiota que é forte, que é a boa. Olha o Fandinho que vai gostando um pouco mais do combate. Vai sentir um pouco mais à vontade. E o Fandinho atingiu duas vezes a cintura abaixo da linha de cintura. Esse meu palcão já perdeu o ponto, né? Nessa luta também por ter batido abaixo da linha de cintura. Ele foi chamado a atenção e depois perdeu o ponto. O que não vai também resultando em muita coisa aí do Fandinho, né? Cruz espanhol! É, tudo mudada! Agora ele se aproxima aí com a guarda alta. Tirando forças do Aten aí o espanhol. Tendo no jab, no gush. Busca a linha de cintura. Cine de vimento, tem gás. É resistente. Os golpes da linha de cintura de novo. A esquiva se abre, recebe, mas bate com muita firmeza. Tá aí com o rabo. Aí pavimentando o caminho para a vitória da esquiva o palcão. Em busca da décima luna da vitória da carreira. Estou baixando demais a cabeça. Escondendo o rosto também o Fandinho. E vem pancada, ó. Tem que segurar, cruzado. De novo, linha de cintura. Vai sentindo ali o espanhol. Sentiu o espanhol. Tá de joelhos o espanhol. Mais uma vez na luna Fandinho. 40 segundos para acabar. Contagem aberta para ele. Ele se levanta um pouco, grogue. Tá sentindo os efeitos da tocada. Os efeitos do pugilismo brasileiro. Aí o esquiva vem para tentar acabar mais uma vez com o combate. Lindos cruzados está... Tudo acabado! Esquiva, palcão, Florentino. Conquista a décima luna vitória da carreira. Mantém a invencibilidade no box profissional. Ele buscou o nocaute. E conseguiu o nocaute técnico no sétimo. No penúltimo round. Esquiva, palcão, tá demais, hein? Tá demais, ele quer a cinta. Ele quer a disputa por um cinturão. Que seja intercultional. Que seja mundial. Cada vez mais próximo. De uma disputa importante na carreira. Esquiva, palcão, tá de parabéns, esquiva. Deu show, hein, Daniel Coutts? É, eu... O pessoal acabou preocupado nesse out. O mundial acabou. Porque o argentino esquiva, ele decaiu um pouco nos dois passados anteriores. E acho que ele sentiu um pouco... Ela não veio aí no momento da luta. Ela bateu em cima e embaixo. Embaixo, tá vendo? Passa o fígado. Ah, acho que foi. Deu a impressão que foi um golpe na cabeça que deu no bolinho do sétimo. Pelo menos que finalizou, não é? Entrou um upperc também. Olha lá, quantos golpes na cabeça. E aí, assim, esse foi o momento em que o Arthur interrompeu o golpe. E esse calção, boa sorte, hein. Também com o calção do grandeiro. Porque as três últimas lutas do esquiva acabaram com pontos. Entendeu? A gente vê que o calção do meu amigo ajudou o esquiva, né. Vamos ao anúncio oficial, então. A vitória do brasileiro, de vitória, Espírito Santo Mestre. Vamos, vamos, vamos. over de paz, este vai. Brasilziatronz. Brasilziatronz. Brasilizatronz. Brasilizatronz.